Os alunos do Instituto Federal de Rondônia já tem opinião formada sobre a PEC 241 que limita gastos públicos, principalmente na educação. Eu sou contra. Eu entendo que o governo tem que limitar os gastos públicos, entendo que isso é preciso, que estavam gastando sem limite, mas o que não pode é congelar a educação por 20 anos, isso é muito tempo. Se eles quisessem fazer isso, podia ser porque 4, 5 anos no máximo. Agora 20 anos é muito tempo. Eu sou contra porque impedindo isso, diminuindo os gastos, tendo o mesmo tanto de dinheiro, mesma verba pelos 20 anos, vai impedir que o Instituto cresça, que aumente, que desenvolva mais. A gente precisa de desenvolver a educação. Estudante do primeiro ano do curso de eletrotécnica, Daniele foi além, analisou a proposta e entende as necessidades do país, mas não concorda com o congelamento de verbas, pois, segundo ela, paralisar investimentos de uma área tão importante como a educação, que já tem tantas falhas, é um retrocesso. A PEC é aquilo, a gente tem que vê-la pelos dois lados, mas, no geral, para a nossa instituição, para o Instituto Federal no Brasil, vai ser um pouco prejudicial. Vai ser prejudicial porque a gente depende do investimento na educação, tanto para representar o Instituto em outros locais, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo, e a gente necessita desse investimento. E, sendo congelado, cada dia mais os estudantes vão precisando de mais investimento, e se continuar a mesma coisa, vai chegar um tempo que não vai suprir as necessidades da instituição do estudante. De acordo com o coordenador do Sindicato dos Servidores Federais de Rondônia, Jorge Madson Dias, a PEC trará prejuízos para o desenvolvimento da educação no país, e destacou o que poderia ser feito para amenizar os atuais problemas, sem congelar as verbas. Na verdade, o governo tem muito por fazer em relação a outras medidas, como, por exemplo, ajustes fiscais, auditoria da dívida pública. Um exemplo bem tácito que a gente pode citar a auditoria que foi feita no Equador, em que se identificou uma série de irregularidades, e essa dívida reduziu em torno de 70%. Então, assim, por que o Brasil não faz uma auditoria da sua dívida? Por que o Brasil não taxa as grandes riquezas? Jorge questionou ainda o sigilo sobre as principais causas da crise no país e a resistência do governo em realizar uma auditoria da dívida pública para que o povo brasileiro tenha conhecimento do que realmente aconteceu e levou o país a entrar em recessão. Independente da PEC, a PEC nem foi aprovada ainda, e já existe redução de vagas. O Instituto Recebeu, o Instituto Federal de Rondônia, teve cortes drásticos, não foram em função da PEC, tá? Mas, esses cortes, eles já estão à venda. Então, a PEC sendo aprovada, o que o governo colocou lá na PEC? De que as instituições, a educação não irá sofrer cortes até 2018. Por que até 2018? Porque em 2018 ocorrem as eleições, então ninguém quer perder o voto. Não dá para simplesmente você virar as costas para toda a comunidade acadêmica, para os docentes e discentes. Somos nós que produzimos ciência, somos nós que levamos à comunidade o esclarecimento. Uma nação, ela não consegue sair, digamos assim, não consegue evoluir, né? Se não houver investimentos na educação. O que a gente quer, o que o IFRO quer, o que o Sinaf quer, é simplesmente que se continue investindo na educação.